Joga no deschavador, te deixa vários molados Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Na quebrada tem do verdinho, liga nós pra dar um estrago Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Eu sei que flor é gostosinho, mas pra nós é muito caro Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Eles fuma só três pininhas, eu fumo trinta baseado Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Eu na quebrada tranquilo, pegando logo De quilo queimando mais do que a glória Maria Meu pupilo a sensimilar vai fazer só pupila Dá um pulo, então pila logo O bagulho, só os charutos de vila O marger do ager, só os dedão de gorila pra fazer Sua cabeça, meu irmão não vacila Eles me chamam de pila, o ragamã da chacina E eu tô fumando mais que o Michael Phelps Na piscina, joga no deschavador E deixa vários molados Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Na quebrada tem do verdinho, liga nós pra dar um estrago Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Eu sei que flor é gostosinho, mas pra nós é muito caro Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Eles fumam só três pininhas, eu fumo 30 baseado Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Antigamente eu lembro, fumava bastante Mas hoje em dia até parece antigamente Baseado, baseadinho, baseadão, baseadaço, baseadante É o que tá na minha mente Fuma eu, fuma tu e ele fuma Nós somos, todo mundo tá fumado Fumaça, fumacinha, fumaçona Quem não aguenta cai na lona, na pancada do prensado Joga no deschavador, que deixa vários bolados Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Na quebrada tem do verdinho, liga nós pra dar um estrago Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Eu sei que flor é gostosinho, mas pra nós é muito caro Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Eles fumam só três pininhas, eu fumo 30 baseado Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Você vem lá do Paraguai, tem sujeira pra carai Mas deixa a visão Jedi, tipo a erva do Popeye Legalizou o preço cai, isso é mentira né papai Só começa a fumadar, implantador do Uruguai Não é nem questão de querer, é pra você ver o que chega pra nós Na rua procura prato, então paga pra ver que você fica na voz Atualidade do generê, nós siga na B, na mão dos playboy Então nós é que tá roido pra repensar, eu sou você que eu sou o Woodboy Joga no deschavador, que deixa vários bolados Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Na quebrada tem do verdinho, liga nós pra dar os tragos Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Eu sei que flor é gostosinho, mas pra nós é muito caro Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Eles fumam só três pininhas, eu fumo 30 baseado Nós é fumador de prensador, fumador de prensador Ó, 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 ó Tá dez, irmão Aí tu vem Tô pulando o sistema Ó o Beck volado, Beck volado Caralho, é o shirigami lá do... É, o parque É, o parque